Fala pessoal, essa provavelmente é uma das melhores aulas que eu já gravei nos últimos tempos porque trata de um assunto que muita gente, a maioria dos fotógrafos que fazem fotos em estúdio tem bastante dificuldade, que é na hora de limpar o fundo ali, né, quando às vezes fica amassado, às vezes fica sujeira, quando você utiliza um fundo de papel e acaba usando muito, fica muita sujeira ali e aí é uma dificuldade muito grande, até porque você tem que fazer em diversas fotos, não é verdade? Então eu vou mostrar hoje nessa aula todas as técnicas que eu conheço e que eu acho que realmente são as que existem para agilizar esse processo de edição. Mas antes de começar a falar sobre, a colocar realmente a mão na massa e começar a editar, né, porque eu vou mostrar na prática, eu quero dar alguns recados para vocês. Galera, é muito importante que vocês cuidem o máximo possível na hora do clique, tá bom? Faça o melhor possível, arrume um negócio que está fora do lugar, faça um pouquinho o flash se puder, faça um enquadramento melhor. E aí aproveitando, falando de enquadramento, procurem usar lentes tele, tá? Pelo menos 50 milímetros, 50 milímetros em diante é o melhor a se fazer. Eu entendo que nem sempre vai dar para fazer com 50, porque talvez seu estúdio não tenha espaço, mas tente, porque você vai comprimir o plano e você vai compactar mais a imagem, não vai pegar muito ambiente para depois ter trabalho no Photoshop, entendeu? Então, se você fizer a foto certinha ali, beleza que pode pegar alguma coisinha ainda, mas vai ser mínimo, né? Então, se você minimizar isso, você vai ter menos trabalho na hora da edição. Então, aqui, ó, eu vou aproveitar e já vou começar aqui mostrando exatamente o que eu estou falando sobre lente tele. Olha essa foto aqui, é uma foto com uma grande angular, tá bom? E está pegando o estúdio todo. Eu não sei como é o espaço, tá? Mas, aparentemente, tem espaço, porque essa outra foto aqui, ó, já é diferente. Então, se cuidar na hora do clique, você já vai economizar trabalho, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não deixe tudo para resolver no Photoshop. Um, vai demorar, você vai ter mais trabalho. Dois, você corre o risco de não ficar tão bom a edição, e isso não é legal, né? E o pior de tudo, realmente, é perder tempo com esse tipo de coisa, que você poderia muito bem cuidar na hora do clique. Então, para encerrar esse assunto, cuidem na hora do clique. Faça ali com lente tele, pelo menos 50, tá bom? Se não tiver condição, aí é o jeito que você faz com o que tem. Mas, tente fazer com pelo menos 50 milímetros. Isso dá para fazer até com a lente do kit, porque geralmente você usa aberturas muito fechadas, e na lente do kit você consegue fazer isso tranquilamente, entendeu? Então, tenta usar só em 50, porque você já vai evitar esse tipo de coisa aqui, tá bom? Então, eu já vou aproveitar, ó, que eu estou nessa foto, e a gente já vai começar a edição dela aqui, e aí, o que vai acontecer? Cada foto tem sua peculiaridade. Por exemplo, essa foto, ela está bem aberta, né? Tem bastante coisa, tem bastante ambiente para preencher. Essa foto já está mais fechada, e tem pouca coisa para a gente remover e preencher, tá bom? Então, se eu crio uma técnica para essa foto, provavelmente ela não vai dar certo nessa foto, e vice-versa. E nessa aula, eu também vou aproveitar e vou criar Actions, onde eu vou tentar automatizar o máximo possível, né? Essa edição, esse preenchimento, essa remoção das sujeiras. Eu vou tentar criar atalhos para automatizar esse processo. E aí, vocês vão entender exatamente que a mesma técnica não vai funcionar para toda foto, entendeu? A mesma técnica vai funcionar em uma, às vezes não funciona na outra, e assim vocês vão entender realmente do que eu estou falando aqui. Por exemplo, nessa foto aqui, como que eu começaria a editar ela? Na verdade, ela já viria melhor do Lightroom, né? Porque eu uso o Lightroom, então ela já viria pelo menos enquadrada e com o corte mais aqui. Mas digamos que você faz tudo no Photoshop. Primeiro, eu deixo ela mais reta aqui, ó. Eu vou utilizar essa régua aqui e deixar a foto mais reta. Tá vendo? E aí, eu vou fazer o corte. Vou fazer o corte e depois eu vou aumentar o fundo. Vocês vão entender que vai ficar mais fácil assim. Uma coisa que eu costumo dizer é assim, ó. Ajudem o Photoshop para ele ajudar vocês. Se você ajuda o Photoshop removendo algumas coisas, algumas distrações, e aí depois você começa a trabalhar de verdade mesmo na imagem, vai se tornar bem mais fácil. O que eu estou fazendo? Eu estou preparando para receber a minha edição que eu tenho para essa imagem. Então, eu estou preparando ela primeiro. Selecionei aqui, vou dar um Shift F5 e vou remover. Nem vou utilizar a tecnologia nova do Photoshop de inteligência artificial. Ainda não vou usar ela, tá bom? Então, eu vou usar o sensível ao conteúdo mesmo. Porque eu não preciso que fique 100% bem feito. Tá bom? Quero que vocês entendam isso nessa primeira etapa. E aí, eu já começo a aumentar mais aqui, ó. Por quê? Porque agora está mais fácil para o Photoshop entender as cores aqui, ó. E ele, basicamente, vai acertar isso aqui. Então, aqui em cima, vocês podem perceber que até já tem a nova opção de gerar com o Generate Fill, que é a inteligência artificial e também o sensível ao conteúdo, né? Eu vou continuar no sensível ao conteúdo. Ativei. Quando eu vou fazer o corte aqui, automaticamente ele vai preencher. Eu já ganhei mais espaço aqui, ó. Percebam que ficou até meio feio aqui, ó. Eu recomendo que você arrume. Mas se você não quiser arrumar, não tem problema. Mas olha como é que eu faria aqui, ó. Eu duplicarei aqui, tá vendo? Chegaria no limite aqui e duplicarei aqui e esticava, ó. Estiquei, né? Sumiu ali aquela mancha. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou duplicar, ó. Selecionar a camada. Dupliquei e vou esticar. Olha como já preparei a imagem pra receber a edição que eu tô pensando pra corrigir a uniformidade e essa sujeira aqui no chão, né? Então, aqui, agora. Digamos que você tem sua imagem e ela tá assim. E o seu ajuste é só pra remover essas sujeiras, né? Você fez um bom trabalho ali na hora do clique e fez a foto assim. Era pra ser assim. Eu faria essa foto assim, tá bom? Eu teria cuidado. E essa foto saia da minha câmera assim. Então, aqui, ó. Primeiro passo. Eu tenho uma action que ela consegue limpar esse fundo. Ela só não vai funcionar por conta desse banquinho. Então, quando eu for mostrar nessa daqui, vocês vão perceber que vai funcionar. Aí entra a questão que a mesma técnica não vai funcionar toda vez. Por exemplo, aqui. Como que funciona a action que eu tenho que faz a limpeza sozinha? Ela duplica a imagem duas vezes. Vamos duplicando aqui, tá? Uma das imagens, eu seleciono apenas ela e recorto o fundo, tá? Uma ferramenta aqui de selection. Eu vou selecionar ela. Vou utilizar aqui a nova ferramenta também que identifica outro objeto. Tá vendo? Que ele identificou o banco. Eu preciso selecionar o banco também. Então, por isso que se eu fizer uma action automática, ela não vai conseguir. Porque ela não vai conseguir identificar o banco. Ela consegue identificar a pessoa sozinha. Mas se tiver mais alguma outra coisa, ela não vai conseguir. Então, nesse caso, quando tem um banco ou algum objeto, além da pessoa, infelizmente, tem que ser manual. Selecionei ela, vou criar uma máscara e vou recortar o fundo, tá? Não se preocupem com alguma coisa que ficou mal feita. Não se preocupe com esse detalhe. Agora, eu vou desmarcar e vou selecionar novamente. Vou selecionar ela e o banco. Novamente, tá bom? Quando você seleciona, você segura o mais ou o shift e seleciona a outra parte. Para ele complementar a seleção. E agora, eu venho aqui em Select, Modify, Expand. Eu vou expandir essa seleção. E aí, vocês vão entender por que eu fiz isso. Agora, eu vou remover ela, porque eu quero só o fundo. Shift F5. E aí, o Photoshop vai tentar remover ela. Vamos ver o que ele faz. Beleza, ele removeu aqui meio grosseiro, mas é isso mesmo. Não tem problema não, tá bom? Se você quiser, pode até fazer uma limpeza aqui melhor e deixar assim. Pronto. Só quero isso. Olha como é simples isso. Vou transformar a camada aqui só do fundo. Vou transformar em objeto inteligente. Porque eu vou aplicar alguns efeitos nela e eu preciso que ela esteja editável. Se eu aplico direto, sem transformar em objeto inteligente, eu não consigo modificar depois. Tá bom? Então, é isso. Transformar em objeto inteligente. E agora, a gente começa a fazer um outro ajuste aqui também. Vou dar um Ctrl Shift N e criar uma nova camada. Tá bom? Eu vou colocar aqui ruído o nome. Vou mudar o modo de mesclagem para Overlay. E vou marcar aqui cinza cinquenta por cento. Tá bom? E também vou transformar ela em objeto inteligente. Porque se eu aplicar o ruído que eu vou aplicar agora, eu consigo modificar ele depois. Ah, eu apliquei e ficou muito forte. Vamos supor, apliquei dez. Ficou muito forte. Tá vendo? Tá bom? E aí, aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu consigo modificar ele. Tá vendo? E lembre-se de ser uniforme e marcar aqui monocromático. Tá bom? Vou deixar em três aqui para começar. Percebam que a camada que eu fiz, ela não interferiu em basicamente nada na minha imagem. Só gerou o ruído. Tá vendo? Olha só aqui, ó. Não modificou minha camada do fundo. E aí, agora, a gente começa aqui, ó. Já criei. Vou desmarcar ela só para a gente deixar visível só o fundo, ó. Tá vendo? E olha aí a técnica. Eu venho selecionar a camada do fundo. Você pode até renomear para ficar mais fácil para você. Olha, fundo. Venho aqui em filtro. Blur. Gaussian blur. Desfoque gaussiano. E aqui, ó. Mais ou menos 100, 150. Olha como eu sumi com tudo que tinha aqui. Olha isso. Entendeu? E aí, por que o ruído? Porque como eu apliquei um desfoque, para ele não ficar tão liso, é interessante que coloque o ruído. E aí, eu começo a voltar ela. Voltei ela aqui, ó. E aí, vocês percebam que tem a diferença aqui que não tem a sombra, né? E isso aqui é um dos maiores problemas, dos maiores erros que as pessoas cometem. Não voltar a sombra se deixar como se ela estivesse voando. Então, eu utilizo aqui o pincel. O pincel na camada que ela está, ó. E aí, eu vou voltando aqui, ó. Tá vendo? Nisso que eu estou fazendo, eu acabo voltando algumas coisas indesejáveis. Mas, é isso. É melhor do que deixar mal feito. Tá vendo que eu acabo voltando a sujeira aqui, ó. Mas, de boa. Por enquanto, está muito de boa. E aí, o que você pode fazer? Você pode desmarcar e visualizar como ela é. Pra você entender mais ou menos onde você precisa voltar a sombra, ó. Tá vendo? Como eu já voltei aqui, ficou bem interessante, ó. Talvez eu consiga voltar mais um pouquinho aqui, ó. E aí, uma coisa que você pode ir percebendo é se recortou alguma coisa. Tá vendo que sai um monte de cabelo? Às vezes, é até bom. Você acabou removendo o cabelo indesejável. Tá vendo que tem um monte de cabelo arrepiado, né, ó. Mas, aí, não. Eu quero os cabelos de volta. Beleza. Está lecionando o pincel. E aí, você vem recuperando eles aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Olha só. Recuperando de forma bem tranquila, ó. Olha. Perei bastante cabelo aqui, ó. E aí, você vai percebendo Se não ficou em algum outro local também. Se ele não deu um corte em algum outro local. Ó. Mais ou menos aqui ele Também cortou. E aí, ó. Aqui, vamos ver aqui. Vendo um pouquinho aqui na calça dela, ó. Só voltar aqui também. Ó. Tá vendo? Simples. Muito simples. Ó. Tá vendo aqui na unha dela, ó. Voltei também. Vamos ver aqui embaixo. Tá bom? Aqui. Olha. Tá bom. Entendeu? Então, é basicamente Essa é a técnica, né? Uma das que você pode utilizar aqui. Na verdade, pra essa foto que tem Um objeto, né? Que ela tá sentada aí. Essa é basicamente A única forma. Tá bom? Então, é um processo que Não demora. Poderia demorar mais Se você estivesse usando Pincel de mistura Pincel pra remover, né? Ia dar mais trabalho. Percebam que dessa forma Não deu trabalho. E mais. Reforçando. Se a foto Tivesse sido Bem captada Você não teria Esse trabalho Todo, né? Você teria feito mais rápido Porque você não teria Que cortar Preencher Remover o negócio ali E tudo mais Agora vamos ver Aqui nessa foto Aquele processo Que eu fiz Ele funcionar De forma automática Lembrando Digamos Que eu fiz Minha foto E ela tá certinha Sem isso aqui, né? Lembre-se Vamos preparar A imagem Pra receber A ação Tá bom? Fiz aqui Poderia melhorar aqui Mais e ajudar Mais o Photoshop Mas vamos fazer assim Mesmo pra ver O que ele faz Vou só cortar aqui E aumentar mais Pra ter área de respiro Tanto em cima Quanto embaixo Então Ó Lembra de ativar Aqui a opção Tá bom? Então vamos cortar Novamente aqui Lembre-se De deixar espaço Sempre Mais espaço Pro lado Que o rosto Tá apontado Tá bom? Não é certo assim Se é assim Mas assim É É o melhor Então vou cortar aqui E vou ver se ele Preenche certinho Pronto Percebam que ficou Várias Coisas Que ele não conseguiu Preencher bem Vamos fazer o teste Como é que acontece Eu tenho uma action Aqui que eu salvei Todo aquele processo Que eu fiz anteriormente Então vou dar o play Nela E a gente vai entender O que o Photoshop Vai fazer aqui Ó Tá rodando Já tá fazendo Olha só Olha que interessante Entendeu? Olha aí A vantagem De preparar a imagem Pra receber A ação Eu preparei a imagem Como que eu preparei? Removeri aqueles negócios Quer ver como que fica assim Eu remover? É Dá certo? Dá Mas Vocês vão ver a diferença Deixa eu aplicar action E aí aqui Vamos ver Ele vai desfocar isso aqui Ó Vai ficar a mancha preta Por isso que eu falo Que é interessante Você preparar a imagem Pra receber É A action A Fiz Ficou desse jeito O que você pode fazer aqui? Estica Pode esticar a imagem Tá? Não é É Você tem que esticar mesmo Segurando o shift Tá bom? Vamos segurar o shift aqui E ver o que que acontece Estiquei ela Vou ativar tudo novamente Tá vendo? Como há possibilidades De fazer Né? Eu aqui já fiz uma coisa Totalmente diferente Coisa que você pode fazer Em outra imagem também Tá bom? Lembre-se de voltar As sombras Pra ficar real Pra estar pisando Em alguma coisa mesmo Ó Tem ao redor do pé dela Tem aqui no vestido Ó Então eu Ativo a camada Pra me dar uma olhada Ó Aqui já vai Ficando Ficando Mais real Né? Ó Ali ela já tá pisando Em alguma coisa Aqui a sombra Saiu um pouquinho Né? Mas eu posso voltar Aqui também Um pouquinho E você Depois consegue Remover mais facilmente Porque tem pouca Pode até diminuir A opacidade Na hora que for Passa aqui Ó Se diminuir a opacidade Recuperou mais um pouquinho Ali Tá bom? Olha só Recuperei mais sombra Eu acho que tá bom Agora Agora a gente começa a perceber Novamente Se a seleção Fez o trabalho certinho Geralmente ela acerta Mas é bom conferir Olha só Como cortou um pouquinho Do chapéu ali Ó Tá vendo? E aí o que você faz? Recupera Você pode até Aumentar Um pouquinho da dureza Aqui ó E deixar ele mais Ó Tá vendo? Simples Simples assim Olha como é simples Pegou um pouquinho aqui ó Se você quiser Pode Voltar também Se não quiser Não dá nem pra ver Tá vendo? Cabelo aqui ó Coltei um pouquinho Do cabelo Vamos ver aqui também Ó Tá vendo? Muito simples Só você desativar aqui Que você consegue ver O que que ele Acabou recortando Tá vendo? Pronto Basicamente é isso E agora O que que eu faria? Eu Poderia juntar Tudo aqui ó Juntei tudo Tá bom? E vou aumentar aqui ó Vou utilizar o Sensível ao conteúdo E vou esticar mais Vou criar mais fundo Por que? Preciso de espaço aqui E aqui em cima Eu não posso deixar Tanto Muito fechado Aqui no pé O corte muito perto E nem na cabeça Preciso de espaço É A área de respiro Que a gente chama Né? Então O Photoshop preencheu Automaticamente E a gente tem Essa imagem Tá bom? Infelizmente Não dá pra fazer Nada 100% automático Mas vocês viram Que essa action Que eu criei aqui Dá pra fazer Principalmente Se você cuidar Né? Do clique Se você cuidar Na hora do clique Você vai conseguir Fazer Exatamente Isso De uma forma Bem rápida Vocês entenderam O que é Preparar a imagem Pra receber A action Essa action Vai estar disponível Pra vocês Tá bom? Pra vocês que são Alunos Dos backdrops Pra vocês que tem O pack de backdrops E o combo De ferramentas Vai estar disponível Essa action Beleza pessoal? Então é isso Vamos olhar aqui Ó Vamos olhar o antes E depois dessa foto Né? Como é que ela chegou Como é que ela ficou Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham curtido Essa técnica Né? Eu mostrei Exatamente O passo a passo Vocês viram Que não existe Milagre ainda Não tem como Fazer nada Sozinho Automático Mas dá pra Automatizar E com essa action Vai ajudar bastante Vocês aí Que fotografam Em estudo Beleza pessoal? Espero que tenham Curtido essa aula A gente se vê Numa próxima oportunidade E tamo junto Tchau